A experiência do sistema que vocês têm aqui dentro, ou seja, do precificador aqui dentro e do que vocês têm no caixa. O caixa é avançado, entendeu? É moderno, atualizado, isso daqui é antigo, ultrapassado, é um negócio que não está funcionando. E em relação a isso, deputado, eu não sei informar, porque eu não... Mas eu estou te informando. A unidade, 11 de setembro, nós estamos no dia 13, portanto está vencido há dois dias. Antes, quer constatar, já constatou. A unidade, dia 12 de setembro, está vencido há um dia. Isso daqui é o seguinte. Vocês estão fazendo uma oferta especial para quem tem o cartão-tenda, correto? Está certo isso aqui? Esse produto, essa promoção, na verdade, esse preço de 79, só é válido para pagamento, para pagamentos realizados com cartão-tenda Vox, correto? Então, isso daqui é uma venda casada. Eu só te vendo mais barato se você tiver meu cartão. Isso é proibido, está proibido no artigo 39 do Código de Defesa dos Consumidores. Essa lei 8.137 diz o seguinte. Constitui crime da mesma natureza, ou seja, crime contra as relações de consumo, está vendo? Crime contra a ordem econômica e relações de consumo. Subordinar a venda de um bem é a utilização de um serviço. Eu te vendo bem mais barato desde que você me compre o serviço. Qual o serviço? Cartão de crédito. Aí vem, pena, detenção de 2 a 5 anos ou multa. Você pode fazer promoção, o que você quiser, não condicionando. Se você condicionar, você está fazendo a chamada popularmente venda casada. Está tudo certo? Eu acho que tem que estar tudo certo, né? A gente vai procurar regularizar, sem problema nenhum. Está ok. Um abraço. Tudo de bom. Obrigado. Bom, nós passamos aqui pelo supermercado Tenda, ou seja, tacadista e supermercado. Constatamos algumas irregularidades. Foi feito um alto de constatação. E quais foram as irregularidades que nós encontramos? Produtos vencidos, produtos em mau estado de conservação, ou seja, amassados. Algumas gôndolas com falta de preço. E nos deparamos com a questão do constrangimento, o que é um grande absurdo. É inadmissível. Nós nos deparamos, inclusive, com consumidores saindo depois das suas compras e sendo parados na porta para abrir a sua sacola e ser fiscalizado novamente. É verdade. Além disso, os leitores óticos que deveriam informar ao consumidor o preço do produto dentro do estabelecimento comercial, como manda a legislação, a maioria não estava funcionando. De 15, né? De 15, um funcionando. Um funcionando a contento, os outros todos com problema. Faltava, na verdade, informação suficientemente adequada. Eles estão orientados a resolver esse problema, assim como colocar um visor, ou seja, uma tela, colocar uma tela à disposição do consumidor na hora que ele passa no caixa. Porque a tela que informa o preço ao consumidor dos produtos que estão sendo passados pelo caixa está numa posição em que o consumidor não consegue enxergar o preço dos produtos. Aqui está o auto de constatação, que foi feito pelo PROCON da cidade de Guarulhos, e agora eles vão ter o prazo e o direito de defesa, assim como manda a Constituição. Nós, com certeza, voltaremos aqui, daqui a alguns dias, para saber se eles cumpriram as obrigações e as orientações que foram feitas nessa fiscalização, correto? Correto. Nós queremos regular, não é, Celso? É importante regular a relação de consumo. O PROCON está para orientar, para regular, mas quando existe prática abusiva por parte de fornecedor, ele tem que se adequar à legislação consumerista. Com isso, ele faz com que o consumidor passe a acreditar mais no seu estabelecimento. Isso mesmo. Bom, não estando bom para as partes, porque não está bom para o consumidor até que os leitores óticos sejam consertados, que os caixas tenham o visor para o consumidor saber se o preço que ele está pagando é exatamente o preço que está lá na prateleira, não estando bom para ambas as partes. Celso Russomano, para o Notícias de Mais.